Oi, bagunceiros! Pessoal, antes de começar o vídeo, eu vim aqui dar um recado muito, mas muito, mas muito especial que eu tô muito animada. Hoje vai ser postado o primeiro vídeo oficial do canal da Família Bagunça. Aaaaaah! Depois desse vídeo, você tem, mas tem, mas tem que ir lá. Gente, vai ser o primeiro link da descrição. Vai, eu quero te ver, bagunceiro, eu quero te ver lá no canal. Agora, sem demoras, vamos começar. Três, dois, um... Tica, mata essa bela bagunça! Gente, isso aqui é o mundo mágico! Gente, eu tenho um bagunceiro! Ai, bagunceiro! Hoje eu tenho uma coisa para falar. A aventura de Orlando continua. E hoje nós vamos fazer uma outra aventura. Olha, quem que vai, sei lá, porque é um aquário e vai nascer muito divertido. Ai, eu adoro aquários. Eu também, eu adoro os meus animais. Papai adora bichinhos. Todos aqui em casa amam bichinhos. Vamos lá? Vamos entrar. Vamos conhecer o mundo. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Aqui, mamãe, eu acho que a Leia disse que você tem que ir completando cada coisa que vem. E no final vai ganhar um brinche. Ai, vai ganhar um adesivinho, né? Acho que você vai precisar dar adesivo. Uau! Olha! Tudo em 3D! Não, eu acho que é de verdade. Você quer de verdade? Não, eu acho que é de verdade. Eu acho que é de verdade. Olha que lindo, olha esse céu. Uau! Olha que legal, gente. Uau! A Bela vai entrar. Olha, gente, que legal. A Bela vai entrar aqui. Gente, olha a Bela. Bela, você é um peixe! Bela, filma aí, mostra para os bagunceiros como é. Deve ser muito legal. Gente, eu tô aqui com um pouco de medo. Deixa eu filmar o que ela tem. Deixa eu te peixe, Tia. Olha aqui. Que incrível. Olha aqui como é aqui embaixo, gente. Vamos lá. Olha aqui, Magu. Vem cá, Magu. Vem cá. Ô, mamãe, vem cá. Olha aqui. Gente, que incrível. Ai, eu tô achando. Ai, minha cabeça não cai. Olha aqui, Magu. O que é isso? Tira uma foto. Pô, vai estar com a máquina fotográfica. Eu tô com a filmadora. Olha só, filho. E os peixes? Os outros ficam todos juntos dela aqui, ó. Esse peixe por que não se mexe? Eu posso entrar? Fica aí, eu quero entrar com você. Vai, vem. Vamos tentar. Vai ficar apertadinho. Ai, meu Deus. Mamãe aqui dá muito medo. Dá aqui. Tá muito atento. Olha esse play. Ai, meu Deus. Olha ele piscando o olho, ó. Piscou o olho, tu viu? Piscou. Ele é preguiçosozinho. Parece alguém que eu conheço. Ela vai virar uma sereia no aquário. Um bocão, filho. Ou o papai. Papai, eu vou te salvar. Papai, o peixe. A boca do papai. Papai, o peixe. O peixe, o papai. Vai. Vai, balinha. Isso é um peixe ou um pássaro? Olha, estamos entrando na área do churro. Tubarão. Tubarões. Cuidado, filho. Bela, um tubarão. Tá assustadinha. Vamos atrás do tubarão. Ai, que lindo. Eu acho, Bela, que o papai achou o tubarão. Sério? Sério. Papai, você achou o tubarão, não foi? Foi. Um tubarãozinho, ó. Ali é um tubarão lixa. Por que ele é chamado assim? É, e aqui é uma raia. E aí, o outro tubarão tá ali, ó. Aquele rapaz dá uma voltinha. Tá ali um lixa no baixo. O papo, ó. Foi um tubarão. O papo. Ela tem que atacar a gente? Não sei. O Mago foi ótimo. O Mago chegou e falou assim, parece um tubarão de verdade, não é? Meu filho, é um tubarão de verdade. Cadê o tubarão? Olha o tubarão. Não, esse daqui, que tá aqui, é embaixo a sala. Olha, a escala gravou. Olha ali embaixo o outro. Ah, aquele veio em cima. Veio em cima, pra atacar vocês. Cuidado. Se esse vírus não for forte. Vamos logo sair daqui. Olha o tamanho dessa mãe. Gente, vocês estão vendo que é uma mão ali, assim. Olha essa. Ai, o tubarão passou bem aqui na frente. Filha, cuidado que você... É assim, mamãe, olha o tubarão. Ai, meu Deus. Eu quero pegar o tubarão. Ai, não. Tubarão. Olha ele, ali embaixo, aqui, ó. Tá chamando, ele tá vindo, viu, Mago? Cuidado. O Mago não chama, não. Olha, Mago, olha lá. Mago, vai lá. Olha aqui, gente, que legal. A gente vai passar por uma ponte. Em cima, é tudo água. Que incrível, hein, filha? Ai, eu vou nessa filha, ó. Tá, com mais... Mago! Mago! Gente, isso aqui é o mundo mais... Vem cá, vem cá, Magoceiros. Dory! Dory! Vem cá, Nery. Dory, mostra aqui um monte de Dory. Dory! Olha só um monte de Dory. Você viu a Dory? Olá, Dory. Olá, Dory. Ai, que linda. Olá, Dory. Dory, Dory. Adiós. Adiós, princesa. Muito linda, né? Olha que linda. Vamos? Vamos. Olha que legal, gente. Agora a gente vai entrar num túnel. Olha aqui. Uau. Olha o Mago aqui. Tá vendo tudo, filho, com seus olhos de coruja. Gente, olha que tartaruga gigante. Eu não tinha visto ela ainda. Vou pegar o tubalhão, ó. Vou pegar o tubalhão. Olha só. Tchê, que linda! Olha que tartaruga linda, gigante! Tô chocada. Tô chocada. Nossa, ela é muito linda. Olha só aqui. Tem um tanque. Cheio, cheio, cheio de arraias. Olha que legal aqui, gente. Tem um folheto. Assim que a gente chega... Segura aqui, amor, por favor. Assim que a gente chega, entrega pra cada criança, um folhetinho desse. Aí, a gente vai passando pelas estações. Aí, vai colocando aqui tipo... Vai colocando assim em alto relevo, ó. Fica muito legal. Parece que no final... Faltam dois pro Mago. E agora ela vai fazer. Peraí, Belinda. Deixa eu mostrar pros bagunceiros. Olha só. Em cada estação, em cada oceano, tem um. É a Bela Aperta, ó. Pra mim faltam dois. Pro Mago também. Aí fica assim, ó. Olha, cada um é um animalzinho, ó. Peraí, Mago. Deixa eu dar... Tem um vermelho. Acho que não dá pra ver. Fica lindo. Mas dá pra ver agora. Fica lindo, lindo, lindo. Faltam dois. Eles esperam que no final vai ter brinde pra que você deixe todo. Eu acho que foi lá no seu lobo. Tinha um aquário que a gente passava a mão lá atrás. Era. Gente, olha que incrível. No meio do aquário, no meio do aquário, a gente entra numa salinha e tem o quê? Um parquinho gigante pras crianças. Vai, meu amor, vai. Três, dois, um, e já! Tem um balanço aí? Ah, o aquário que tá numa linha. Uh! Isso, filhão! Gente, agora nós vamos descer. Pena, nós vamos continuar a nossa experiência. Primeiro tem que lavar a mão, né, filha? É só malhar, não pode colocar sabão. É, pra pegar. O papai já lavou a mão pra pegar também. Estrela, ó. Olha, mãezinha. Pai, o que é isso? É uma estrela. Pode pegar. É uma estrela. É uma perna dela, ó. É uma perninha dela que tá pra cima, ó. É uma outra estrela. Olha, ela mexendo, tá vendo, filha? Olha, mamãe, a gente pode pegar aquela tela. Ai, que estranho. Bela, aqui é a estrela. Eu tenho medo. Eu tenho medo de ela me comer. Ai, meu Deus, dá muito medo de pegar. E aqui pode pegar assim. É lisinho, né, amor? É muito macio. É tão macio. Estamos encerrando. Ai, a gente conseguiu. Agora vamos ver o presente que vocês vão ganhar. Eles disseram que quem completasse os nove... Ganhava um brinde. Ganhava um brinde. Vamos lá. O que será? Pergunta lá, Bela. Gente, agora nós vamos trocar o meu... Por algum brinde. O que será o brinde, hein? O que é que você ganhou? Ganhou uma medalha, olha que incrível. Ai, Silas. Vai. Eu sou uma vencedora. Você conheceu a vida marinha. É. Chegamos. Chegamos. Baguncei. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostar, não se esquece de clicar. Não gostei. A gente amou. Foi incrível esse aquário. O meio demais. E foi super atacada para o tubarão, hein? A Bela se assustou. Agora a Bela. E toda a família Bagunça. Já vão. Um beijo. Bem grande no seu coração. E tchau, tchau. Até nessa próxima Bagunça. Ah, e não se esquece de se inscrever no canal. O pessoal vai estar nessa bolinha. Ou conhece o Maradão da Bagunça. E a Bela tem uma dessas duas fotos. Tchau, Bagunceiro.